Sou afiliado a WWF há cerca de 5 anos, foi muito boa a oportunidade de vir aqui e eu convidarei muitas outras pessoas, vou dizer para elas que é ótimo que venham, que tomem conhecimento realmente do que é a WWF e o que ela faz, pelo bem do Brasil, pelo bem do mundo, pelo bem da humanidade.